A vossa extensão da linha do caderno Poderia dizer que pregos são balas e armas são martelos Rimas e mais rimas em um papel tão branquelo Como a vida é? Tu nem me pergunta atrás da orelha Mora uma pulga, não posso ratear E reto na curva, faço a minha rima E isto que me aprome, embolamento de verdade Aí se envolca a trua A vida como ela é diretamente da rua Eu faço a minha, então faz a tua Vamos se envolver, toda hora só dá um toque Nós vamos meter, nós vamos dar no meio Aqui é ideal, não é devaneio Sabemos o que queremos, não somos cegos Atirando um no outro mesmo Andamos juntos, lutamos e se tivessem nenhum no bolso Uma moeda, mais uma grana Um maldito dinheiro, mais uma bagana Não, 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 não fiz enagrama Uma coisa boa, marihuana Não horde mama, mama, deita na cama Pega nas mama, dela castelhana Mas que é glândula, para com o drama Isto é paixão quando diz que ama Vida profana, mas que bacana, mas que bacana Parece uma macaca só querendo banana Só pelas mina, só pelas hermana Que rada, tanga, que mama, mama Então se tio, ralo, chupa desta manga Sim, isto é rap, não é ciranda Canta, fala, manda, manguezal, poça, poço, sangra Tipo índio, rúfalo, tatanga Das boelitas, o som das castanholas da manca Os del vale, os cano e os fontana Loucura da tua cabeça, dizer que é sincero Não fui eu que fiz, eu sei, eu nego Gostaria de falar da loucura e das alturas dos prédios Das rimas, dos tons que te servem de remédio Da monotonia sem tédio Sorrindo, mas falando sério Sorrindo, mas falando sério Você salvou